Fungente aberto Foi na taberna do meu compadre Fum polo o vento e vim polo o aire É como a coisa de encantamento Fum polo o aire e vim polo o vento É como a coisa de encantamento Fum polo o aire e vim polo o vento Fum polo o aire e vim polo o aire Fum polo o aire e vim polo o aire Murmurava nas minhas batinhas Que eu andava com o grego nas minhas Essa é a verdade Eu não nego que eu andava Nas leites com o grego Essa é a verdade Eu não nego que eu andava Nas leites com o grego É poça, é poça, é poça É poça, é poça, é poça Eu não me toque naquela goza É poça, poça, xinha Eu não me toque naquela gozinha É poça, é poça, é poça É poça, poça, é poça Eu não me toque naquela gozinha É moça, 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 e não me toque na minha bolsa É moça, moça, e não me toque na minha bolsinha É moça, 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 moça